Você vai ver na edição de hoje um caso assustador da maldade humana. Procurado pela justiça, o homem suspeito de violentar uma menina de apenas 4 anos. Ele seria o namorado da mãe da criança. Operação na região da zona da Mata Mineira apreende grande quantidade de drogas que seriam distribuídas na região leste de Minas. As campanhas da Semana Nacional do Trânsito evidenciam ações de informar o condutor sobre os perigos nas rodovias estadual e federal no leste mineiro. Durante uma reportagem, nossa equipe flagrou um animal solto na pista. Sabe onde? Eu te conto agora no MG Record pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste. MG Record MG Record